É certezas! Olha só, eu fiz uma pergunta no Twitter que viralizou que foi o seguinte Qual foi o maior absurdo que um gringo já te perguntou sobre o Brasil? Você que já morou fora, já foi pra fora que conhece um gringo Qual foi a coisa que o cara perguntou sobre o Brasil que você falou assim Não é possível que seja tão burro Não é possível É tão burro assim? Qual foi? O bagulho viralizou, mais de mil respostas e selecionei as melhores aqui pra você ver Mas antes, deixa o like, ativa o sino e se inscreve, cara Aperta o sininho que tem ali o formato de um sino, você aperta e todo vídeo novo tem notificação Show de bola? Vamos pro vídeo! Vai! Uma guia de turismo em Londres recebeu o grupo de brasileiros em que eu tava Pedindo desculpas porque não falava espanhol Eu respondi pra ela ficar tranquilo porque a gente também não falava Ela ficou muito confusa Irmão, eu morei em Wichita, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, né? Porra, o que eu falava quando era brasileiro Primeira coisa que respondiam era Olá, olá, chico, que passa? E o caralho, né? Então, todo mundo fica em choque Quando a gente fala que não fala espanhol O que às vezes nem faz muito sentido, né? Porque a América do Sul inteira fala menos a gente Mas tudo bem, os caras são burros e a gente não Foda-se Na Irlanda, me perguntaram se eu era amigo do Neymar Pra pedir uma camisa dele autografada Também já perguntaram se eu realmente tomava banho todos os dias Achando bizarro esse fato Que isso? Burro, beleza Agora, porco? Conheci um norte-americano na Itália que ficou chocado Ao descobrir que no Brasil tinha televisão E ficou ainda mais impressionado Por eu conseguir manter uma conversa em inglês com ele Pois pensava que no Brasil Absolutamente ninguém sabia Falar inglês Caralho, irmão Puta que pariu Quando eu morei lá nos Estados Unidos De novo, em Wichita, no Kansas Eu lembro que eu fui num shopping, né? E aí o cara falou assim Tu deve estar em choque, né, cara? Que você está num shopping O shopping tinha dois andares E não tinha como eu ofender o cara no sentido Irmão! Em Macaé, no Rio Tem um shopping maior Porque a pessoa não ia entender Porque não sabe porra nenhuma Aí eu falei Pô, sabia que no Rio de Janeiro Tem um shopping de três andares Ele falou Ai, tá bom Menosprezando! Americano vagabundo Num intercâmbio em 2010 Me perguntaram se era muito difícil andar de cipó Caralho, isso dá muita raiva Porque pra eles era nosso meio de locomoção principal Entre as casas nas árvores E não, não foi zoeira Pô, você ler isso aqui e não ficar com raiva É... É... Tem que ser muito evoluído Se podo aí, não Pior que não é mentira Eu vivi coisa parecida Meu Deus! Quando fiz um intercâmbio pra Toulouse Os franceses insistiam em dizer que eu não era brasileiro Que era inadmissível eu não ter nenhum traço negro no meu fenótipo E, sendo assim, eu devia estar enganado sobre a minha origem Era muito ruim ouvir esse questionamento Caralho, que cambada de desgraçado, irmão Pô, eu vou sair desse vídeo aqui Tatuando a bandeira do Brasil no peito Patriota pra caralho Porque a vontade que dá, irmão É mandar esses franceses pra Morei em Indiana, nos Estados Unidos No caminho do aeroporto Pra minha casa De carro A menina virou pra mim e falou Isso aqui se chama estrada No Brasil tem estrada? Filha Cara, cada bagulho que passa Fui com mais raiva, sabia? Estados Unidos é mestre isso aí, hein? Estados Unidos é mestre nessa porra Morava em Charlotte Carolina do Norte, Estados Unidos E preenchendo um formulário que perguntava etnia No automático, preenchi branca A mulher da secretaria da faculdade ficou assustada e perguntou Como que você mora no Brasil e é branca? Não tem nem cara de mexicana? Unbelievable Caralho Cara, no tweet que eu coloquei Que tá aqui na tela agora Tem lá Me perguntavam muito se Brasil e México eram a mesma coisa E lá É diferente, né? Porque eu aqui no Brasil sou branco Sou branco Nunca sofri nada Nenhum tipo de pronúncia, nada Lá nos Estados Unidos Eu era mexican Que eles colocam mexicano Como uma etnia Então eu era mexican Eu falava Não, cara, eu sou branco Os caras Não, não, não Com esse nariz Essa cara Mexican Falei Mas sabe que mexican É que nasce no México, né? Não, 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 não Você é mexican E aí Eu trocava socos Me diria Mas a vontade que era Era trocar socos Ser deportado Em Moscou Durante a Copa Uma russa me falou Que gostaria de conhecer Brasília Caralho E eu fiquei falando sobre o lago Planalto Torre de TV E que não tinha praia Informação que deixou ela muito confusa Tempos depois Descobri que Brasil Em russo É Brasília E eu falei Tudo errado pra ela Caralho A russa Chegando pros amigos De Moscou Cês não sabem O que que eu descobri Gente Aquela porra de praia Aqui os redentos Tudo mentira É só planalto É lago É lago É seco Na areia sangra Na Colômbia Falei que na cultura brasileira A gente não passava roupa Do dia a dia Porque era um desperdício Só passamos as de trabalhar E foi assim que fiquei Seis meses Andando Abarrotado Infeliz Caralho Muito bom Caralho Gênio Completamente gênio A gente podia fazer isso Viajar pra fora E inventar uns costumes De rolé Só pra ser babaca Só pra ser Gente É muito mal educado No Brasil A pessoa que tá Viajando pra outro lugar Pagar a conta do restaurante Então se vocês me dão licença Eu vou me abster De pagar essas contas E vocês dividem Porque eu não quero ferir Também a cultura do meu país Na Austrália O moleque estudava comigo Perguntou se era obrigatório O homem saber jogar futebol No Brasil Tu respondeu o que era Porque se você não joga bola Nada Você é tido como estranho Com toda razão Com toda razão Em Londres Ficavam abismados Que depois do almoço Eu levantava da mesa Pra escovar dentes Pra eles Escovar ao acordar Se caso Escovassem mesmo Era o suficiente Aí tu vai ver Porra é foda Mas não tem como Não tem como fudir esse assunto Os dentes Dos ingleses Pô irmão Os caras parecem uma carranca Filho Bagulho tudo Vem aqui Dente no céu da boca Dentando torto Pô irmão Vai botar porra no aparelho Meu camarada Caralho É foda É foda Eu tinha um podcast aqui O Amigos com certeza E o Fred Caldeira Ele fala também Que uma vez Ele foi escovar dente Num shopping Lá em Londres Em Londres Acho que em Manchester Ele mora em Manchester E os caras Entraram assim Meio que olhando pra ele Assim Cara Que porra é essa O que tá acontecendo Legalizar a higiene bucal Nesse país Ah Luizinho Me perguntaram Se eu tinha TV E banheiro em casa Dei uma respostinha Atravessada Imagina o Luizinho Lá na Alemanha Não não irmão Eu cago na cama Da tua mãe Eu fui em Nova York Dividi um apartamento Com um cara do Texas E ele me perguntou Se era perigoso Ir pra faculdade Já que eu tinha Que dividir o caminho Com leões Caralho Maluco Não pensou em onça não Já meteu um bicho africano Aí falei Que como eu ia de cipó Eu vi lá de cima só Tava tranquilinho Tem que ter muito cuidado Na verdade Com gaivota Que quando eu tô aqui No cipó Águia É complicado Gavião É complicado Nossa moleque Os cara Os cara não satisfeito Em achar que a gente mora Todo mundo na selva Eles erram a selva Eles erram a selva Um amigo que mora em San Diego Ficou bastante impressionado De não andarmos todos De roupa de banho Pela cidade Ele pareceu Ficou decepcionado Com isso Achou que viria Mulheres de biquíni No centro do Rio De novo Eu vou contar as histórias Que eu quando morei lá Não vou ficar toda hora Falando o nome da cidade não Mas na escola lá Que eu morei É... Eu tava na escola um dia Tava trocando de roupa Porque eu tinha acabado De fazer academia Lá não tinha banho Então você ficava fedido O dia inteiro É... E aí eu tava trocando de roupa E o cara Pô mano Meu sonho é conhecer lá o Brasil Geral peladão e tal Como é que é ver gente com calça E cueca Eu falei Pô mano Tinha de roupa lá Ninguém anda pelado não ele De novo Tá bom Ninguém anda pelado não Pode falar cara Eu falei Ah não Ninguém anda pelado não ele Tá bom E não acreditou Não acreditou É... Moleque É muita ignorância Né cara Na minha escola lá Não tinha aula de geografia Essa matéria não existia Escola pra Sei lá Mil pessoas Não tinha aula de geografia Tem noção dessa porra? Não existia geografia Não tinha mapa mundia na escola Eu não vi nenhum mapa Entendeu com a parada? É nesse nível De... De... De burro De... É... Americanocentrismo É esse nível Quando eu morei em Nova York Os pais da minha colega chinesa Foram visitá-la E quando ela disse que eu era brasileira Eles começaram a me girar E dizer que era impossível Porque era branca E o Brasil era na África E na África só tinha negros Caralho Os caras erraram Três porradas Os caras foram filha da... Caralho Que raiva Como é que... Dá muita raiva ali Essas porra mano Estava conversando com um amigo estrangeiro Sobre visitar o Brasil E ele ficou espantado Quando eu disse que não daria Pra conhecer a floresta amazônica Indo pra São Paulo Caralho Olha o Bruninho Da cena lamentáveis Morei em Londres E minhas colegas orientais Perguntaram se eu já tinha tomado um tiro Eu disse que não E elas ficaram extremamente surpresas Além da clássica Lá é tudo céu Mas você nunca tomou um tiro Bruno? Ficaram surpresos quando me viram com um iPhone No estado de Utah E perguntaram se funcionava no Brasil A gente tá sobrevoando o oceano Quando passa da linha imaginária O bagulho apaga Tem que trocar por uma batata A gente fala aqui em batata Eu tava de boa almoçando com meus amigos Durante o meu intercâmbio no Canadá E perguntaram se eu tinha um macaco de estimação Logo depois de perguntar se eu sabia o que era o Wi-Fi Caralho Que bom que perguntaram o que é o Wi-Fi Porque perguntar como funciona Aí já é outra questão Que também não vem ao caso Pode ser brasileiro Que eu também não vou saber nunca Já me perguntaram se haviam animais silvestres na rua Tipo leões, girafas, giracionais O filme Rio Que não mostra essas porra Não mostra animais silvestres Não mostra Mas é um desserviço Porque os caras pensam que a gente vê arara toda hora Inclusive quando eu tava lá Eu menti Pra pegar uma garota Falei que Se pausasse no minuto exato do filme Rio Varia minha casa Então você viria lá Aquele apartamento ali é meu A garota acreditou e eu não peguei ela Em Nebraska me perguntaram se tinha cobras venenosas Tipo anaconda no quintal de casa Se eu já tive algum macaco de estimação E o melhor Se tinha sido caro comprar roupas Pra ir morar lá Uma vez que ninguém usava roupa no Brasil Olha lá Mais gente achando que a gente anda pelado Caralho Meu Deus Os caras achando que a gente anda pelado 2022 Brother Puta que pariu Meu Deus Caralho Eles não ficam curiosos Quando tipo Vem a Gisele Bündchen O Neymar Ronaldinho Geral Estão sempre Com o peru E a xereca Dentro Das roupas Será que eles não ficam Furiosos É estranho que são brasileiros E não estão pagando pica Na rua Não clica não Não clica Viajei pra Filipinas Com mais dois amigos Eu Negro magrelo Um brancão gordo E um mais bronzeado E gostoso Uma mina perguntou Se eu e o gordo Éramos brasileiros mesmo E ficou surpresa Porque achou que aqui Todo mundo era sarado E bronzeado É isso que eu te falo Esse teu amigo gostoso Prestou também Um disserviço Ao Brasil Pra que ser gostoso? Pra que? Ter necessidade? Caralho Porra moleque Em um intercâmbio no Canadá Estava na aula de inglês Conversando com uma venezuelana E lá tinha esquema de punição Pra quem falasse a língua nativa A professora me puniu Porque achava que no Brasil Falávamos espanhol Pra convencer que era português Foi uma pica Porra Mas é foda mesmo, né? Porque pra quem não tá entendendo espanhol O português É parecidaço, né? Não, professor Não é espanhol Oh Right there Speak in Spanish This mother Falou de mês Uma mulher na cafeteria Me falou Que a melhor amiga dela Era do Brasil Aí eu perguntei De onde? Falou Portugal Essa me pegou Essa me pegou Minha amiga do Brasil De onde? Portugal Caralho Caralho Moleque Essa me pegou Legal Eu vou pros Estados Unidos Você falou que não queria Uma geladeira Uma geladeira de presente? Irmão Tá pra base de dois conto Dois e tal Três Aqui no Brasa Porra Fala pra esse tour Que tu não tem geladeira Fala que tu caça Guilu Fala que tu caça E já joga os bichos lá Da savana africana Caça leão Caça os caralhos Porque irmão A geladeira aqui Uma boa Que tem modo turbo Ali pra ligar Eita Deixa o turco Te dar essa moral Vivinha Quando viajei Pro Canadá A trabalho O funcionário de lá Me perguntou Se aqui comemora O Natal Mesmo no Teu do Deve Os caras Já esquecem até Que é o aniversário De Jesus Cristo Os caras já Não Se é 24 Quando a gente comemora A chuva sólida Que cai do céu Deixa tudo branco Mesmo no Teu do Neve Cara Como é que o Papai Noel Chega lá Quando viajei pra Atlanta Me perguntaram Por que os brasileiros Não eram todos negros Já que o Brasil Ficava na África Caralho Isso é mais recorrente Do que o pessoal Imagina E de novo Gente É tudo verdade Vocês estão achando Que vagabundo Tá mentindo Gringo É burro Pra caralho Em relação ao resto Do mundo Pô Confia Morei na Alemanha Uma criança De uns 12 anos Me perguntou Se no Brasil Os macacos Eram domesticados E faziam alguns trabalhos Tipo garçom Ou mordomo Não tô brincando Tipo assim Beleza Que pô Burro Pra caralho Esse criança Dito isso Dito isso É criança As coisas Que eu pensava Com 12 anos Vagabundo Porra Me prenderia Entendeu Eu até uns 10 anos De idade Achava Que quando Acabar A luz O pessoal Acendia A vela Porque a vela Atraia a luz Eu não sabia Que tinha um safado Na light Roubando geral Não Então assim Essa criança Sai Pô Até vou dar Desconto Pra ela Vou dar Um descontinho Pra ela Nós inventávamos Que a marca Da BCG A vacina Era mordida De cobra E que todos Os brasileiros Eram imunes Ao veneno Por isso Uma mulher De 30 anos Acreditou fielmente Até mandar Um amigo nosso Buscar uma bola No escuro No meio do mato Alegando que a gente Era imune a cobras Caralho Me perguntaram também Sobre a marca Da BCG Eu falei Todo brasileiro tem Aqui não tem não Ah moleque Mas tem por que O governo Quer marcar vocês Eu falei Não Ant Não quer morrer Ele Ah Pode crer Vou ver se minha mãe Se eu posso ter Essa marca também Então E mais um Antivacina Foi criado Um cara falou pra mim Que já tinha ido pro Brasil Pra Buenos Aires Eu falei que não era Brasil Ele cismou comigo Falou que eu tava errada Que ele sabia Porque tinha sido Professor de geografia A vida toda Caralho Vocês dois Imagina Quantos idiotas Que esse cara Não formou O que me irrita mais É isso O cara que É tão prepotente Pedante E babaca Que quer discutir De Brasil Com brasileiro Nossa Isso aqui Esse aqui Me deu raiva Esse me deu raiva Aposto que falou Mas eu fui professor De geografia Mas você foi Ruim Meu professor de história Lá cara Ele era veterano De guerra E lá não tem História do mundo História dos Estados Unidos É só história dos Estados Unidos Eles não estudam Nada do mundo Aí ele tava falando assim Pra mim uma vez Ele é até gente boa Mas era burrico só Não tem aquele Aquele brasileiro Que é famoso Que tem as camisas bonitas Aquele cara Professor de história Eu falei Brasileiro da camisa bonita Ele é Uma camisa que ele tá olhando pra cima Eu falei Cara não tem Eu não sei o que você tá falando ali Che 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 Guevara Che 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 Ele falava Che 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 Guevara Ele É o brasileiro Meu Jesus Cristo Professor E depois cala a boca também Porque ele ia passar de ano Moro no interior de São Paulo Quando morei nos Estados Unidos Teve uma queimada grande Meados de 2019 na Amazônia E minha co-worker Perguntou se minha família estava bem Mesmo sabendo que eu era de São Paulo E as imagens só mostrando Mata fechada pegando fogo Eu moro nos Estados Unidos Colorado Springs Aí uma menina perguntou Se o Harry Styles cantava em português Do Brasil Fiquei em choque na hora Caralho Como é que essa pessoa Acho que o mundo funciona O Harry Styles Atravessa a fronteira Vai pro Brasil E passa a falar português Vai pro Uruguai O Neymar vai pros Estados Unidos Para de jogar bola Começa a virar um merda Que que é isso, brother? Não dá nem pra culpar a escola, né, brother? Você passa Pô, essa pessoa Caralho Essa pessoa tem problemas sérios, né, cara? Já me perguntaram Se tinha macacos treinados na rua Pra azotar turistas Que isso? Se toda mulher brasileira Era transexual Se os índios Que existem no Brasil São imigrantes da Índia Caralho Enfim A lista é grande Moleque Da onde vem isso, cara? Da onde vem essa ideia inicial? Caralho Que loucura Tive um professor canadense Quando morei em San Diego Que passou um trabalho Sobre animais originários Do país natal Fiz sobre capivara E ele perguntou Se a gente tinha capivara de estimação Já que não tem cachorro No Brasil Caralho Já que não tem cachorro No Brasil Agora Dito isso Uma capivara de estimação Seria pica, né? Se de fato A gente tivesse capivara de estimação Seria boladão Eu fui pro intercâmbio Numa cidade do interior De Massachusetts Só que duas semanas antes Eu fui pra Amazônia E acabei sendo mordido Por um macaco E tive que tomar injeção Contra a raiva Lá na cidade Os médicos me perguntaram Se era de estimação E se eles ficavam Engalhos pela cidade Ô, Matheus Aí tu também tá de sacanagem O médico Tá no direito dele Se tu vai pro interior De Massachusetts E fala Que isso aqui Tá enfaixado Um macaco Me mordeu Porra Tu tá contribuindo Pros caras acharem O que eles caçam Da gente, irmão Acorda, Matheus Mente Fala que foi um cachorro Fala que foi um Doberman Que os caras falam assim Cara, tem Doberman Tem Doberman no Brasil Até, hein Mas tu foi mordido Por um macaco Cara Essa parte Só que duas semanas antes Eu fui pra Amazônia E acabei sendo mordido Por um macaco A naturalidade Que esse desgraçado Me fala isso É um negócio de maluco Que que é isso, brother? Matheus Você que faz isso Com a gente, cara Ó, você que vai Pros Estados Unidos E pergunta Se a gente anda pelado É porque o Matheus Miller falou Não, é, realmente Antes eu não tava na avenida Pau pra fora Não aconteceu Acabou que o mosquito Me picou no peru Porra, Matheus Um carinha em Taiwan Me perguntou Por que o meu olho Era de uma cor E a do meu outro amigo Brasileiro Era de outra cor Na verdade foi um O seu olho é verde? Sim Mas como se o do Guilherme É marrom Genética pelo visto Não é ensinado por lá Ó, Juliano Você falou que Vocês não eram irmãos? Ou ele pode ter pensado isso Eu quero pensar bem Do carinha de Taiwan Eu não quero que A gente viva no mundo E que o carinha de Taiwan Esteja falando Essa porra na moral Não é possível Em 2012 Me perguntaram Lá em Ottawa No Canadá Se eu conheci o Neymar E eu falei Que era um dos melhores Amigos dele Neymar Caralho Porra, é isso que tinha que fazer É isso que o Matheus Da mordida do macaco Tinha que fazer Porra, mente Mente Pra honrar a pátria Quando eu tava em Los Angeles Saiu um dia na noite Com a galera do trampo Pra comer uma pizza Eis que no meio do rolé Um dos caras vira pra mim E pergunta Vocês tem pizza Lá no Brasil? Isso aí não precisa nem ir muito longe Do dinheiro Porque Uma vez que você vai Pra São Paulo Os caras falam Vocês tem pizza No Rio de Janeiro Eu falei Tem Nossa Vocês chamam aquilo de pizza Com ketchup Vai tomar no cu São Paulo Me irritou Recentemente na Noruega Me perguntaram Se tínhamos muito trânsito Pelo fato de dividirmos As pistas Com animais silvestres De novo Obviamente Confirmei Aí 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 que vem a mentira Mente com coração Coragem pra mentir Obviamente Confirmei E inventei uma história triste E como odiava Me atrasar Para os lugares Quando as cobras Interditavam a pista Cidadão Ficou em choque Olha esse cara Mentiu E manchou Em imagem do Brasil Mas pra fazer gringo De otário Tá valendo a porra toda Irmão Esse Matheus É do bem Obrigado Irmão Obrigado Pelo que você fez Quando morei na Filadélfia Me perguntaram Se tinha médicos No Brasil Que isso Que isso Quando respondi Que tinha sistema De saúde Universidade pública Ficaram revoltados Compreensível O débito Estudantil de lá É a maior dívida Do mundo Caralho O Iago Trouxe a informação Que perguntou Se tinha médico No Brasil E ainda deu Uma lacrada do bem Caralho Lacrou Lacrou do bem Eu sou a favor De essas porra aí Eu sou a favor Eu sou a favor Como assim No Brasil Vocês podem Se consultar De graça Chora Americano Otário Cara Uma vez Um amigo meu Lá dos Estados Unidos O carro Passou Por cima Do pé Dele O carro Do pai dele Parou em cima Do pé dele Não viu Parou Quebrou os ossos Do caralho Ele foi de carro Para o hospital Porque não queria Chamar a ambulância Porque só da ambulância Vim já é um dinheiro Fudido 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 Ele foi com o pé Todo mole Todo mole No carro Vai para o hospital Vai para o hospital E o pai levando Porque não tinha jeito Surreal Uma vez Um saudita Me perguntou Se todos os brasileiros Precisavam ter arma de fogo Por conta da violência No país Respondi Que presentear Alguém que você ama Com um revólver Era uma tradição Brasileira No natal Excelente Rudá Excelente Mentira E o saudita Aqui Os caras Estão com metralha Toda Presentear Alguém que você ama Com um revólver Caralho Muito bom Na Austrália Estávamos estudando Brasil Na aula de geografia Devido as olimpíadas Do Rio E o professor Passou um dado Absurdo Mais da metade Dos brasileiros Não tem esgoto Retruquei Debochadamente Para expor A falta De conhecimento Do professor Valeu Professor A gente mora Num lugar Sem esgoto Só que o dado Era verídico Passei vergonha É triste Mas é engraçado Olha lá Agora o professor Quer falar Que a gente vive Num lugar Que não tem saneamento Básico É mole uma porra É mole uma porra Dessa Professor Cara Vocês só pensam Nos Estados Unidos O mundo Não é esse ovo De vocês Não Caralho Acorda Para a vida Safado Porra 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 É verdade Rapaziada Perdão Aí Não conheço Meu próprio País Caralho Moleque Tem que ser No Brasil Tinha Wi-Fi Aceitar a derrota Tem que aceitar a derrota As vezes Fala assim Porra Óbvio que tem Wi-Fi Caralho Tá de sacanagem Tem escravo também Tem escravo também Tem escravo também Tem que tá foda Ela tá foda Tem que combater a escravidão moderna Tá foda Análogos Análogos à escravidão Também Direto Porra Mas Wi-Fi Direto Qualquer lojinha tem Uma professora Da Dakota do Norte Me perguntou Se a gente tinha aula Sobre futebol No ensino médio Caralho Porra Não Inclusive Nossa Fica aí A dica pro MEC Não ter uma aula Sobre futebol No ensino médio É Gritante Vai estudar Química orgânica Mesmo Porra Quanta gente Precisa saber Sobre química orgânica Agora E sobre o mercado De transferência Em janeiro No futebol brasileiro É Não era melhor No meio do ano Pra se juntar Com a Europa Tem que ver essa porra Até que ponto Saber organela É mais importante Do que saber O que é a posição De um primeiro E segundo volante Fica aí Com essa reflexão Rapaz Eu sou mineiro De Belo Horizonte Moro até hoje Aqui nos Estados Unidos Uma vez Já me perguntaram Se eu sabia Caçar de arco e flecha Zarabatana Porque de acordo Com eles Eu moro Perto da Amazônia KKKKK Eles disseram Que chegaram Nessa conclusão Porque viu No documentário Aí Kevon Isso deu mole também O teu movimento Era falar assim Sei caçar E tem uma tradição Com a gente Show de bola É nóis E vida Não tem uma tradição É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí